Oi amiga, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Menopausa Feliz. Aqui você encontra dicas naturais para melhorar a sua vida e a sua saúde. Antes de começar o vídeo, peço que se inscreva no canal, dê uma curtida nos vídeos, não esqueça de compartilhar com uma amiga e com mais pessoas que precisam dessas informações sobre saúde. Nesse vídeo vamos falar sobre a deficiência da vitamina D. É importante você saber que o sol é a melhor vitamina D natural. Ao contrário de outras vitaminas, o corpo humano produz cerca de 90% da vitamina D que necessitamos e o outro restante são provenientes dos outros alimentos, sendo que o sol é a melhor fonte de vitamina D natural. A vitamina D3 é um hormônio produzido na pele mediante a radiação solar. Nesse vídeo você vai saber os problemas relacionados com a deficiência de vitamina D e porque é importante você solicitar ao seu médico um exame específico para saber se os níveis dessa vitamina estão normais em seu corpo. Quero que você saiba que é de extrema importância, principalmente nessa fase do climatério e menopausa, você está em dias dessa vitamina circulante em seu sangue de grande valor para o nosso organismo. Tanto quanto os nossos hormônios femininos fazem falta ao nosso corpo, muitas vitaminas também fazem. E uma delas é a vitamina D, que na realidade é um hormônio que é produzido pelo nosso corpo através de alguns alimentos e também pela exposição à luz solar. Você sabia que a vitamina D é conhecida pela vitamina do sol? O medo do câncer de pele, aliado à preocupação com o envelhecimento, tem levado muitas pessoas a usar excessivamente o filtro solar, impedindo que os raios solares penetrem pela pele, transformando-se nessa vitamina essencial para o nosso organismo. Outro fator é a falta dos alimentos que são enriquecidos com essa vitamina. Nota O uso do filtro solar, segundo alguns especialistas, é bastante aconselhável, mas é importante acrescentar de 10 a 15 minutos de sol diretamente na pele, sem o uso do mesmo. O melhor horário para se beneficiar disso é a partir do meio-dia até às 3 horas da tarde. Se possível for, após a exposição ao sol, evitar o uso de sabonetes ou higienizadores para a pele. Importante! A vitamina D é encontrada em pequenas quantidades nos alimentos, porém, quando penetrada em nossa pele, através dos raios solares ultravioletas, tem o poder de suprir nossas necessidades em torno de 80 a 90% dessa vitamina. Em geral, em casos de deficiência, é prescrito pelo médico a suplementação de vitamina D3, aliada a uma alimentação com fontes de vitamina D e exposição solar. Sintomas relacionados à deficiência de vitamina D Dores musculares e nas articulações, insônia, depressão, fadiga excessiva, falta de concentração, resfriado constante, osteoporose, osteopenia, problemas cardíacos, risco para câncer de próstata, mama, intestino coloretal, raquitismo em crianças, doenças autoimunes, queda capilar excessiva, baixa de testosterona, entre outras. Lembrete, nada adianta tomar cálcio para os ossos com deficiência de vitamina D. O cálcio para se fixar nos ossos é essencial estar com as taxas da vitamina D sob controle. Alimentos fonte de vitamina D Sol Fonte de vitamina D principal, chegando a suprir o nosso corpo em torno de 80 a 90% dessa vitamina. Peixes gordurosos O atum, salmão, sardinhas, trutas, arenque e dourados São alguns exemplos de peixes com fontes de vitamina D Benéficos para os ossos, dentes e saúde do coração por conter ômega 3 e ácidos graxos que são de suma importância para a saúde do nosso organismo. Suplementos A vitamina D também pode ser encontrada no óleo de fígado de bacalhau e nos suplementos. No caso dos suplementos, se houver necessidade, eles serão prescritos pelo seu médico após o diagnóstico realizado através dos exames de dosagem da vitamina D. Os suplementos geralmente são encontrados em drogarias, farmácias de manipulação e casas de produtos naturais. Mais alimentos Então meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado bem entendido sobre a deficiência da vitamina D. Se você tiver alguma dúvida, use a seção de comentários abaixo do vídeo para expor as suas dúvidas. E compartilhe esse vídeo com mais mulheres que possam estar precisando dessa informação. Muito obrigada por assistir. Que Deus abençoe todas vocês. Um abraço, um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.